Então, eu penso assim, meu Deus do céu, mas por que eu venho de ficar amarrada nisso? É amarrada, eu me sinto amarrada, Nelson. Parece mentira falar uma pessoa com quase 90 anos, né? Se pensar bem dos tempos que eu estou no mundo. Nesses anos todos que eu venho buscando, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas. E eu sempre busquei as pessoas com mais idade do que eu, imaginando que elas teriam mais esclarecimento para me ajudar na minha dificuldade. E não foi raro encontrar várias pessoas já na terceira idade, falando desse sentimento de como que a vida delas estava limitada, presa, boba. E aí, num primeiro momento, eu não conseguia perceber isso. Mas depois eu comecei a observar mais e ver o que é que tinha em comum na vida dessas pessoas que já estavam na terceira idade e que estavam reclamando que, pô, achavam que o viver estava super bobo. Eu comecei a perceber que a maioria dessas pessoas, elas tinham perdido várias ilusões que antes alimentavam a vida, que davam certo sentido para elas. Uma outra que mantinha muito contato com a gente, tinha perdido isso, mas não tinha perdido a ilusão no dinheiro. E o fato dele não ter dinheiro, não conseguir dinheiro mais até por causa da idade dele, fazia ele ser infeliz. Porque ele achava que o objetivo da vida dele era ter conseguido uma grande fortuna e não ter conseguido a fortuna como a maioria dos familiares ele tinha conseguido. Mas o restante tinham já experimentado várias coisas e visto que aquelas coisas não produziram a alegria do viver. Mas eles também não sabiam o que fazer para conseguir essa alegria, entendeu? Mas é mesmo. A gente não sabe. Então ali ficava, inevitavelmente a vida fica mais limitada. Porque, por exemplo, se você está na mesma ilusão que todo mundo está, você tem companheiros de ilusão, você pode conversar sobre a sua ilusão, se informar em como conseguir alcançar a sua ilusão. Agora, a partir do momento que você viu várias coisas como ilusão, você inclusive fica numa solidão, porque você não tem com quem conversar, porque a maioria não consegue ver como ilusão aquilo que você vê que é ilusão. E a gente vê claramente que aquilo é uma pagaçada. Então aí você fica mais amarrado mesmo, porque você não tem nem mais a interação que antigamente você tinha, que não era nem uma interação real. Era uma interação sempre fragmentada. A gente tinha... Parecia que tinha uma interação, mas não tinha, certo? Então realmente você acaba ficando cada vez mais limitado, você se vê mais limitado. Porque além de você não estar correndo atrás da ilusão, você não tem pessoas que estão vendo do mesmo modo que você. E a gente fica para trás. A gente se sente para trás. Exatamente. Como é que eu vou conversar? Está todo mundo iludido ali. Eu vou falar que ilusão como? O único na sala que vai falar que aquilo é ilusão? O outro não vê eco, ele fica onde tem eco. Ele é inseguro. E é mesmo. Ele vai pegar e vai ficar no eco dos que dizem que aquela ilusão é uma realidade. E que você que está fora da realidade, não está abraçando a ilusão que eles acham que é uma realidade. Nossa, né, Nelson? É difícil, né? A gente quer... Pelo menos que viesse uma pessoa e falasse alguma coisa assim, diferente do que nós falamos. Ah, eu já perdi essa ilusão também. Porque assim, é natural. A força condicionante do ambiente é muito grande. Veja bem, nós acabamos de gravar um áudio, você relatando que você, com seus 84, quase 85 anos, quase fazendo 86 anos, não é isso? Você sentiu medo de olhar para a ideia de Deus como um condicionamento. A gente sentiu medo porque eu achei que eu vou me agarrar aonde agora. Exatamente. Então, a mesma coisa, o outro, ele também tem medo de questionar as crenças dele. E se eu olhar para isso e ver que isso é falso e que eu fiquei correndo o tempo todo atrás do falso? Nossa, nós corremos tanto atrás do que isso. Entendeu? Então, assim, é natural que o meio se agarre no que está sendo compartilhado como sendo a realidade. É natural isso. A gente, a gente não sabe. Não, porque nós corremos atrás de tudo. Tudo o que falava que era bom, que era verdadeiro. É bom você olhar isso. Eu pergunto, produziu liberdade real? Produziu liberdade do medo? Então. Você conseguiu isso? Você se viu livre do medo? Você se viu livre dessa mente confusa? Você se viu livre dessa mente que se contradiz de momento em momento? Quer uma coisa, daqui a pouco já não quer mais? Quer de novo, já não quer mais? Você se libertou? Essas coisas que você experimentou, esses lugares por onde você passou? Tornou você realmente uma pessoa capaz de sentir uma comunhão real com outro ser humano? Com outra forma de consciência? Produziu isso? Imagina. Então, por isso que eu fiquei na... Agora, quem tem coragem de olhar isso dessa forma profunda, cortante e destemida? Porque você mesmo mostrou. Dá medo? Falei, agora? Dá medo? Agora que eu estou vendo que isso é ilusão, aonde? Para quem que eu vou pedir? Aonde eu vou me agarrar? Para me agarrar, onde? Exatamente. Veja bem a expressão que você está colocando. Vou me agarrar aonde? Veja o medo da liberdade que nós temos. Nós queremos ficar agarrado. E ao mesmo tempo você quer liberdade, mas quer ficar agarrado. Tem que ficar alguém junto, uma companhia junto. Eu quero ficar agarrado. Se você olha, deixa claro o quanto que nós carecemos de autonomia psicológica. Como o nosso medo faz a gente se agarrar a um monte de dependência falsa. Veja que você chega lá nos grupos anônimos, você deve se lembrar. Nos grupos anônimos eles falam assim, ó. Deus é a única dependência que não é uma dependência falsa. Lembra que os anônimos falavam isso. Deus é a única dependência que não é uma dependência falsa. Pô, porque o cara não parou ainda para olhar. Mas nós agora já estamos vendo. Não parou para olhar. Isso não libertou a gente. Não. Mas aí fica fácil você perceber, ó. É o medo. Se você for olhar ali, na base de tudo está o medo. O medo embota a nossa mente. Com a mente embotada a gente não tem clareza. E aí por falta de clareza e influência do medo que não cessa, você sai querendo se agarrar à primeira ilusão que algum iludido vem e traz para você e diz, experimenta isso, que isso vai funcionar. Essa foi a história da nossa vida. Você chegar lá desesperado e ia falar com a sua vizinha, a sua vizinha, não conheço um lugar, não conheço um cara, não eu tenho um psicólogo, não eu tenho um guru. Toma aqui esse livro, experimenta isso, faz jejum, se abstém do sexo, vai para uma montanha e faz um retiro. E você, na sua confusão, com a influência do medo ali que não para, você vai experimentando essas coisas. A minha cabeça reagiu totalmente à questão dos outros, de ouvir conselhos. Sempre altamente influenciável. Por falta do quê? Falta de lucidez. Sem lucidez não tem autonomia psicológica. Se não tem lucidez, não tem autonomia psicológica, você está sempre sendo influenciado pelo medo dos outros e pelos próprios medos. que o outro também está cheio de medo. É mesmo. Ele vem, ele disfarça. Ninguém chega aqui para você e fala assim, escuta, quero dizer para você que eu sou um cagão. Não, todo mundo é o fodão. Não é assim? É. Todo mundo. Nossa, eu faço disfarça. O outro também tem medo. Aí ele vem com os medos dele, com as crenças que o medo dele sustenta e quer imputar para você. E aí você está confusa. Sofrendo a ação do medo? Ah, vou tentar.